Sobrenatural de Almeida, Sr. Alexandre Ernest, te deixa com um pé atrás? Sobrenatural de Almeida motivado por um evento chamado Globo. Boa tarde. Boa tarde, Gama. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. É claro que eu não, na verdade, eu não temos o sobrenatural de Almeida. Eu, na verdade, sou uma pessoa que analisa futebol. E o futebol é o imponderável. O imponderável que nem sempre o favorito ganha. Nem sempre o melhor vence. Então, eu vou pregar, como sempre falo aqui, nos Jogos do Gauchão. Porque hoje nada mais temos do que um jogo de Gauchão fora do Estado. Então, eu prego sempre o respeito aos times do interior. Vou pregar o mesmo respeito ao Asa de Arapiraca. É claro que o Internacional tem a obrigação. É claro que o Internacional tem o melhor time, a melhor estrutura, o maior, em termos até de investimento. Não dá nem para brincar, não dá nem para falar nesse sentido. O Internacional tem todas as imposições e o dever de não só passar, mas fazer um jogo tranquilo para o seu torcedor. Mas, como vocês bem mencionaram aqui, o histórico não é tão favorável. O Globo, Melgar, Vitória, América Mineiro. Sem contar a década de 90, com Remo, com Paraná Clube e Companhia Limitada. O Lucas Collar está lá, em Arapiraca já. E daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Mas, o gramado é muito semelhante a um gramado de Campeonato Gaúcho. O que também é ruim para quem tem toque de bola, para quem valoriza a posse, para quem gosta de fazer ou uso do melhor termo e da palavra futebol. Diogo Rossi, vai te desgastar hoje, 8 da noite? Vai colocar um troquinho lá na KTO, no Asa de Arapiraca? Ou é jogo jogado para o Internacional, Diogo? Não, não. Meu foco é Grêmio e São Luís, para ver os guris. E também no outro jogo lá, o Nova Iguaçu e Itabuna, né? Isso. Que, como vocês gostam de dizer aqui, né? Então, hoje eu vou dizer aqui, né? Eu sou o chefe. Está preocupado com a logística? Então, estou preocupado com a logística do próximo jogo, entendeu? Ele quer distância de um almoço. É, isso aí. Isso aí. Eu quero distância de um almoço. Finalmente, finalmente ele aceitou. Investiu, né? Vocês querem? Então, eu vou falar. Eu vou falar. Então, meu foco hoje é... Ele está pavorado com a logística. Meu foco é no Nova Iguaçu, entendeu? Vai Nova Iguaçu, ganha lá para o Inter jogar contra o Nova Iguaçu. Cara, assim, eu vi a Copa do Brasil, alguns jogos já estão no gamba. Eu vi Souza e Cruzeiro. Alguém viu o Vasco ontem? Vi. Eu vi Souza e Cruzeiro. Eu vi Vasco e Marcílio Dias. E eu vi o Juventude contra o... Meu nome? Iguatu, né? Eu vi esses três jogos da Copa do Brasil. Teve o Coritiba também, né? É, mas claro que estava... Eu só vi esses três. Mas também tem para a gente botar na lista, né? Dos, vamos dizer assim, dos medos. Ah, perfeito, perfeito. Mas o que eu quero dizer é assim, ó. Em tese, os três melhores times, que eram Cruzeiro, Juventude e o Vasco, nem o Vasco que ganhou de 3x1 jogou bem, tá? Não, não, não. Eu acho que é assim, ó. A grande diferença do Inter em relação a todos esses times que eu já vi jogar na Copa do Brasil é que o time do Inter é o melhor em relação ao adversário. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Souza, mas o Gramado e a chuva atrapalharam demais e o Souza soube fazer valer o fator casa para ganhar o duelo. No caso do Vasco da Gama, eu acho que o Vasco não está bem. Sem o País é um time bem abaixo. E ganhou do Marcílio Dias com certa tranquilidade, apesar de ter sofrido em alguns momentos. O Léo falhou ali e tal, aquele momento. Beleza. E no caso do Juventude, que aí é um time que já encarou o Campeonato Gaúcho e o Grêmio, por exemplo, mas não encarou o Inter, o Juventude está muito abaixo dos outros. Nossa, assim, o 0x0 contra o Iguatu lá foi uma coisa assim de chorar, de chorar. Correu vários riscos em detrimento do jogo. Acho que o Inter, de todos esses que eu já vi da primeira fase, é o melhor time. Vai passar com tranquilidade contra o Asa. Qualquer coisa contrária a isso é surpresa. Olha, tu sabe... Meu nome é o Comandante. É, Marcos e o Alves Pobres. Em seguida falaremos direto do Fulmeirão. Que legal. Tu sabe que eu acompanhei todos esses jogos ditos pelo Diogo também, né? Nos meus sonhos. Pelo menos é sincero. Eu sonhei, porque eu vou para cá, mais 9 da noite. Ah, eu vi mesmo. Pelo menos é sincero. Não, mas eu acompanhei tudo, né? E assim, eu vou dizer, tá? Eu acho que esses exemplos todos ligados aí, tá bem. O Inter é melhor que todos. Mas eu vou dizer o seguinte, tá? Tem uma outra coisa que eu acho que... Que bom que o Inter tem um time cascudo nisso que eu vou falar para vocês, tá? Antigamente se chamava de ressaca pós-Grenal. Sim. Tá? Então o Internacional vem de uma grande vitória. O torcedor colorado está eufórico, né? Por mais que não tenha sido daquele jeito que o torcedor do Inter imaginava, o Inter ganhou. Na hora, a GAS e individualidades apareceram e decidiram o jogo. Então o Internacional não pode ir com um ar de... De tá tudo bem. Como é que era aquela frase daquele cantor? Faz anos, assim, tá tudo... Benito de Paula? Não, não, pô. Aí eu tô falando de artista. Eu tô falando de um cara que tá ligado, tá tudo... Como é que é? Ah, o MC Bin Laden. Como é que é? Tá tranquilo, tá favorável. É, essa poesia aí. Tá tranquilo, tá favorável. Meu Deus do céu. Essa poesia aí da música atual. Me surpreende Ribeiro Neto, né? E a dancinha, a dancinha, tu sabe? Fazer referência ao MC Bin Laden. Não, não. Pode ver como eu não sei direito como é que é, né? Mas não dá para o Inter entrar. Como é que é, Edu? Tranquilo e favorável. É isso aí desse jogo aí.